Olá, em que medida a escolha por um desenho animado afeta o caráter documental do filme Valsa com Machir? O filme se baseia nas memórias do seu criador e aí ele desenvolve a história com base nos encontros que o personagem principal tem com seus companheiros de guerra e acaba sendo bem, é uma perspectiva bem interessante para se fazer um documentário porque você tem a impressão, você consegue se ver nas situações que ele descreve ao longo do filme, de acordo com as conversas que ele vai ter nas memórias que vão sendo ativadas, só que ele já deixa claro no começo do filme um ponto interessante que é em relação à memória do ser humano, como ela falha, ele diz lá no certo momento que o ser humano se lembra de pequenos fragmentos e o que ele não consegue se lembrar, a imaginação toma espaço e aí cria-se uma história, enfim, cria-se aquele contexto em volta da lembrança e aí em determinado momento a gente não sabe o que é de fato memória, lembrança e o que é a imaginação e esse contraponto é bom porque diz muito do próprio documentário em si, do que aconteceu de fato ou do que quer se contar de fato isso e é um ponto importante para a gente poder discutir de que forma esse conceito de documentário vem sendo superado ou já nasceu superado de alguma maneira. A gente já parte do pressuposto que, por ser um desenho, talvez isso afete a veracidade dos fatos, mas muito pelo contrário, ele consegue, com os desenhos, escrever todos os fatos, contar as experiências, a espécie de entrevista que ele tem com os seus amigos de guerra e constrói um panorama bem, bem bom sobre aquele momento que ele viveu ali, basicamente dentro da batalha do massacre de Sabra e Chatila, dentro da Guerra do Líbano. E aí é um ponto importante para a gente questionar até o quão fidedigno seria o filme se ele tivesse apenas ao aparato técnico do registro dos vídeos, dos áudios, que é o que a gente está acostumado a ver em documentário com caráter mais jornalístico, digamos assim. O bacana é que no final do filme, o autor decide por colocar imagens reais do massacre. Então, nos cinco, sete minutos finais, você se depara com aquelas imagens dos corpos no chão, das pessoas passando em cima daquilo, das mulheres chorando os mortos, e aí fica parecendo que o autor quis chancelar o material dele com o caráter, o apego documental, do registro fotográfico. E aí o Arindo Machado usa muito bem o argumento da superação do termo documentário, para ele ser usado sempre como um limbo, ou como algo além daquela captação fiel, ou tentativa de captação da realidade, e de mostrar uma realidade, porque de fato todo documentário tem uma camada ficcional, tem uma camada de simulacro no sentido de intencionalidade, de querer mostrar aquilo, simular uma realidade para fazer o filme. E isso pode ocorrer de forma intencional ou não, mas sempre ocorre no documentário, como ocorre nesse filme do Bachir. Ou vamos só com Bachir, o filme do Arifuma. É isso. Obrigado. E aí E aí E aí E aí E aí E aí